Comercial Sudoeste TNN Comercial Sudoeste TNN É precisamente a Rádio Comercial em direto da 14ª edição do Festival Sudoeste TNN Já em estúdio temos a equipa da Rádio Comercial e estamos muitíssimo bem acompanhados pelo James Morrison Oi James, como é você? Muito bem, obrigado O que você acha sobre esse espírito, o festival, o que você gostou? Parece um pouco relaxado, eu achei que seria um pouco mais hectic Mas como você disse, eu acho que todo mundo estava piando ontem Mas ainda parece que todo mundo vai estar com um momento maluco É um bom dia, um bom dia, um bom dia Então, sim, eu acho que vai ser bom, não há jeito que pode ir errado em um ombro como esse Até porque eu já avisei o James Morrison para se preparar que tu vêm aí e festa da grande James, você estive em Portugal no ano, duas vezes, agora você está de volta É isso uma coisa de amor ou o que? Eu acho que sim, eu acho que sim Eu tive muita experiência de viver com as pessoas portuguesas E um pouco da cultura, como... Nós costumamos comer muito bofanes E, tipo, sim... Então, eu meio que... Eu, de uma idade, me introduziu a um pouco de vida portuguesa Quais memórias você mantém sobre a população portuguesa? E, você sabe, algumas pessoas que jogam em Portugal Dão que somos a melhor população do mundo Nós somos a melhor população do mundo Sim, sim, eu acho que... Bom, de minha experiência, eu só fiz três gigas em Portugal Mas todos os que eu fiz são absolutamente incríveis Eles foram tão loucados São um grande grande crowd De realmente jovens, para jovens, para jovens Sim, é só uma boa mix de pessoas E boa energia e eles singem ao lado Sim, você pode relaxar Você pode beber um pouco de água e deixar as pessoas E deixar as pessoas que singem Eu não sei, é só isso Eu falei, você tem uma beira? E eles falaram, não Comercial Sud-West TMN